Bom, estamos aqui na casa de um brother meu, o Paul Eka, um cara que andava nos anos 80, chegou a fazer downhill, praticar uns eventos. Aqui é minha casa, moro eu e o meu filho Joaquim, de 13 anos. Estou mais ou menos aqui há uns 3 anos e pouco. Aqui na verdade era uma ribanceira de barro, descia muito a terra lá para baixo, uma casa bem antiga, deve ser da década de 50, 60, né? Eu chamei o Daniel, o Kim, para a gente fazer uma rampinha, fazer um mini ramp, fazer alguma coisinha. Só visualizando, um dia eu vou fazer uma pista aí, vamos fazer uma pista aí, não sei o que, isso aqui era um barranco isso aqui, era um barranco que ia até lá embaixo. E aí nós fomos mexendo, mexendo, o Letiano, que é uma pessoa que trabalha com a gente aí faz tempo. Com um dia aí, sem trabalho, sem nada. Isso foi final de 2021, o cara era impaciente, o cara, aí ele nivelou tudo aqui, salcavando e fez vários buracos aqui, aí chegou um dia para mim, falou, que eu cheguei aqui, ele falou, é assim que é a piscina de skate? Eu falei, é, né? Só tem que alinhar ela para a pista, mas o desenho está feito, o desenho. E um dia nós chegamos aqui, o Letiano já tinha cavado um buraco e feito mais ou menos o desenho da piscina. Nós mostramos uns vídeos para ele e aí com isso ele ficou com essa noção. E aí ele tal, fez a hora que a gente viu o desenho e falou, nossa, a pista está desenhada, né? Aí tinha os compensados do prédio que estávamos fazendo aqui, um monte de compensado azul. Nós pegamos esse compensado que eles estavam tirando já, terminando de fazer o prédio. aí fizemos as réguas, né? Acho que foi duas ou três curvas diferentes que a gente fez aqui de transição e aí fomos fazendo. Na verdade ela tem umas três angulação nela, não é só um raio que tem, a gente teve que adequar cada raio ao espaço, porque aqui tinha uma raiz da árvore, lá tinha uma coluna, aqui tem essa árvore que tampa, o espaço é difícil de trabalhar aqui e para a gente conseguir fazer esse desenho, praticamente, tiveram que botar um raio aqui nessa parede, outro aqui, outro ali, tiveram que adequar ela a cada transição mesmo, a cada concretagem fomos adequando ela. Aí chamamos o Danielzinho, a Noni, aí veio o Rasta junto com ele, veio o Július e aí aí foi dois, três dias, nós pegamos aqui, sei lá, das oito da manhã, teve um dia que a gente foi até onze da noite, a transição nós fizemos em duas pegadas. Conseguimos concretar ela, o Caio da Pug descolou os bloques para a gente também. Foi isso, aí concluímos a pista mais ou menos em um ano e pouco aí, aí demais, muito legal aí que tá, a galera vindo andar, muito bacana, meus filhos aí começando a brincar, eu voltando a andar também tava parado. Qual o pico que você acha mais difícil, qual o canto dela? Na verdade eu acho que essa curvinha aqui, ela é a mais casca de toda aqui, porque ela trava mesmo e quando ela rengapa já tá muito rápido no flat. Tecnicamente é a parte que tem o maior tranco nela, apesar que os trancos são meio imperceptíveis também, entendeu? Porque a gente trabalhou legal assim, na transição dela, apesar dela ser bem rápida. Ela é uma pista pra você andar como se fosse uma piscina mesmo, porque uma hora ela vai te mostrar o poder dela e aí você vai conhecer a tal frase do que o Pug. Pô, agora tamo aí com uma piscininha pra gente. Pô, o pico é nosso, o pico é pra essa galera aí pra andar, tá ligado? Tipo, ter liberdade, andar da forma que você quiser, tipo, não tem regra, entendeu? O pico é só respeitar o lugar aqui e, meu, andar de skate sem firula. Música 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 . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Stole my stone and I will fall Reaching for the dark I'm here and far I know I'm dying Girl, I'm crying We ignore ourselves And we find our residents They burn Go to the end Let it To raise the thunder E aí E aí E aí O dono da porra toda É E aí Black Media E aí E aí E aí E aí Quebrou, olha, sua moto cai, quebra, tava jogada assim, quando passou e tava assim, não caiu sozinha na tua mulher que tava aqui, estacionou e empurrou minha moto, quem viu? Tinha um carro aqui, não é pior que foda-se, deixou foda-se, saiu andando, olha a gasolina vazando tudo, obrigado viu senhora, não, acabou.